Salve, salve meus amigos baixistas, estamos de volta, finalmente aqui com o Fala Baixista nesse cenário muito difícil que a gente tá vivendo, mas com todos os cuidados do mundo estamos aqui, e olha quem apareceu aqui no programa O Panta Fernando Quezada, senhoras e senhores É, pô, um prazer estar aqui, Panta, um prazer demais, né Queria estar mais perto, mas a gente tem que manter a distância Sim, a gente tem um Panta de descanso Queria estar abraçando o Panta aqui, né, pô, grande amigo Pra quem não sabe, Panta foi meu professor, né, até já Foi uma aula só, foi um negócio Não, foram duas aulas, duas aulas e mais aulas ainda à distância, Panta Verdade Viu, ele não queria me dar aula, viu, ele foi uma só, eu lembro de mais aulas do que você É um grande prazer estar aqui nesse programa que realmente mudou o mundo dos baixistas, né Então eu fico muito feliz e muito honrado de estar aqui Que isso, a honra é toda nossa e... Taca-le a vieta! Taca-le a vieta! Taca-le a vieta! Taca-le a vieta! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Rezada, animal que você tá aqui, cara. Obrigado. Tô muito feliz de estar te recebendo. E... Pô, quanto tempo a gente já tá pra fazer isso aí? Que bom, que bom que rolou. Cara, como é que tá a carreira? Eu sei que você é um cara que tem 418 projetos ao mesmo tempo. E conta pra galera, como é que tá administrando tudo? E o que que tá acontecendo aí? Pô, só de estar aqui no seu programa, já tá no melhor momento já, né? Ah, que legal. Muito, muito legal estar aqui mesmo pra contar, de verdade. É muito louco que a gente demorou, porque, né? A gente se fala pra caramba, né? E tudo isso. Mas tem tanta coisa que a gente faz junto, né? Tanta coisa que faz. Mas, assim, não sei se você sente isso, né? Até uma coisa que a gente tava conversando aqui antes. Eu, sabe quando eu comecei a carreira de músico, eu sempre fiquei com muito medo de envelhecer sendo músico, né? E falando assim, ah, o que que eu vou fazer? Como que é? Porque se eu tô com mais ânimo ou menos ânimo ao longo da carreira e tudo mais. E conforme você vai ganhando mais idade, mais tempo, né? Eu acho que você vai ganhando muito mais experiência. Então, eu tô no melhor momento possível, porque eu tô muito feliz de envelhecer com a música, né? Não tinha nada melhor do que envelhecer junto com alguma profissão do que com a música. Então, quanto mais projetos, mais coisas, eu me sinto mais pronto ainda pra começar a realizar essas coisas. Então, você que é músico, né? Que tá aí também, que você pensa às vezes, ah, mas quando eu ficar mais velho, como que eu vou estar? Fica tranquilo, viu? Fica tranquilo, porque com certeza vai vir maturidade, experiência. E você sempre vai sentir que tá no melhor momento da sua carreira. Eu acho que isso é o principal, né? É, porque o pessoal fica preocupado. Pô, também tem que pagar a conta, tem que fazer isso e aquilo. Mas, cara, todo mundo tem que fazer isso e... É melhor a gente se esforçar pra fazer uma coisa que nos apaixona, que é a arte, né? Exato. E a música tem isso. O lado artístico é o que ainda dá aquela coisa bacana, né? Dá um sentimento diferente. Eu tinha um pouco dessa sensação que você tá falando também. É, mas é uma sensação que você vê que assim, não é de ano a ano, às vezes você não percebe. Não, não. Esse amadurecimento, ele vem com o tempo, né? Você faz uma autoanálise. Porra, depois de 10 anos tocando, você fala, porra, a minha pegada tá assim. Hoje eu consigo enxergar uma banda de uma outra forma. Você que é produtor musical, você tem essa visão ampla, né? Tudo que você conquistou ao longo dos anos. Isso é muito legal. Por isso, gente, nunca parem de plantar, né? Isso eu sempre falo também, Panta, que eu acho assim... Por mais que você esteja já colhendo os frutos de alguma coisa que você já plantou, né? Não continua deixando de plantar, porque isso faz a carreira sempre ficar melhor e melhor, né? O legado é mais legal que o dinheiro. Perfeito. Não é? Exatamente. O legado é mais legal que o dinheiro. Cara, e você voltou pra cena de bandas... Você voltou pro Metal Nacional atuando agora. E pra galera que já deve ter acompanhado, você é o novo baixista do Armored Down. Um grande abraço aí pro Edu, um grande abraço pro Rodrigo, pro Rafa, pro Thiago, pro Timo, pro Eros, pra galera. Gente boa pra caramba. Puta banda. E com a tua pegada agora vai ficar um torpedo isso daí, né? Obrigado, Mariana. Cara, como é que foi a entrada na banda? Como é que foi esse approach aí pra até você fazer parte do time? Primeiro eu tô muito feliz de voltar a tocar baixo, né? Porque, pô, eu tava com saudade de poder bater no baixo, slap, tap, né? Tava com saudade. Eu fui bater no violão outro dia no N, né? Quase esturei o violão, né? Então eu falei, pô, instrumento fraco, né? Tava com vontade. Então, assim, eu fiquei muito contente porque realmente eu passei pelo Xamana tocando baixo, depois pela Noturnal. Aí eu parei um pouquinho porque eu tava fazendo o acústico, né? Com o Junior Carelli, com o N. Só que eu tava com muita saudade realmente de tocar baixo. Eu acompanho muito você, com outros baixistas tocando. Eu sempre ficava vendo e falando, nossa, olha o som do baixo, a textura, né? Uma coisa muito bacana. E aí eu tava compondo já com o Armored Down, né? Já compondo músicas pro novo álbum junto com eles. É uma banda que eu admiro demais, né? De novo, abraço pra vocês. Realmente admiro muito legal a banda. E fiquei muito feliz com o convite, né? Já tô ensaiando, já tô tocando. Já tô de novo estourando tudo. Tá tudo muito legal. Muito bom. E só pra constar, como é que ficou a formação da banda agora? Três guitarras. Três guitarras? Três guitarras. Agora a gente tá com três guitarras. Jesus amado. Mas mesmo as três guitarras não dão nem pro cheiro do timbre do baixo. Ah, garoto. Temos um Iron Man em Brasileira, né? É isso aí. O Quezada vai virar sócio, Edu, agora. Vai dar ordens pra todos. A gente fica brincando lá com a galera da banda, né? A gente fica brincando com eles que três guitarras, né? Como que faz pra parecer, como faz pra uma fazer arranjo com a outra, não sei o quê, né? E a gente sempre brinca com isso. Fala assim, ó, o baixo é o mais importante, né? Depois a gente coloca o resto. Mas eles não concordam muito comigo, não, viu? Vou te falar, puta, que não concordam muito, não. Mas é muito legal. A formação é uma formação grande. A gente vai poder aproveitar isso no palco. Tem algumas músicas que eu vou tocar violão ainda também. Tem algumas músicas que eu vou pro violão. Outras que eu fico no baixo. Então vai ser um... Todo mundo é meio muito instrumentista lá, né? Sim. Então a gente vai... O Eros tava tocando baixo, né? Tava tocando baixo. Quero mandar um abraço pro Javanetti também, que foi o primeiro baixista do Hammerdown, né? Grande baixista também. Puta monstro, né? Verdade. Convivi muito com ele. Tamo junto, cara. Grande abraço pra você também. E, bom, você... Você meio que deu uma... Uma... Entrada... Ou falou um pouco pra galera, mais ou menos, da sua cronologia como baixista, né? Vim do lado xamã, mas assim... Você passou um bom tempo, você ficou muito marcado com a noturna. Uhum. Né? Certeza. Inclusive, quando você teve pneumonia e me mandou no teu lugar com 40 horas. Olha aí, ó. Você sabe dessa história, ó? Eu vou contar essa história aqui, ó. Uma história muito rápida. Todas as músicas eu demorei 5 anos pra aprender a tocar. O Panta demorou 24 horas pra aprender a tocar. 40 horas. 40 horas. Então, hora pra caramba, Panta. 40 horas. Foi o bagulho mais louco. Mas foi legal pra caralho. Foi legal demais. Então foi animal. Não, eu tava muito tranquilo lá no hospital, sabendo que você tava lá no show, né? É, tranquilo no hospital, digamos que ninguém fica, mas... Eu tava tranquilo assim, tava tossindo um pouco lá, mas tava bem representado, né? O que que você mais sente falta da Noturno, cara? Assim? Ó, vou te falar que assim... Uma coisa que eu acho que eu nunca falei, nem em nenhuma entrevista, nada, né? Eu sinto falta da convivência que a Noturno foi. Não tô nem falando da parte musical, nada assim, né? A Noturno, como qualquer família que muitas vezes ela briga e depois fica muito tempo sem se falar ou dá algum problema, a Noturno foi uma família muito unida, né? A época eu, Thiago, Léo, Aquiles e Juninho, aquilo pra mim foi a Noturno. Aquela primeira formação. A primeira formação. Aquilo pra mim foi a Noturno. Então, se eu tenho que falar o que eu sinto falta, eu sinto falta de tudo daquela época. Das brigas, das pessoas que tocavam junto, de como era, da gente compondo, tudo. Aquela época foi a Noturno pra mim. Depois que a Noturno começou, já perdeu um lado aqui, perdeu outro lado ali. Eu mesmo, junto com o Thiago, a gente se perdeu em algumas coisas que a gente ia fazendo. Hoje eu fico muito feliz que eu vejo que ele fala que ele tá no melhor momento da Noturno. Acho ótimo, porque nada melhor do que você ver que aquilo restabeleceu e tá todo mundo ok. Da mesma forma que você tá no melhor momento, eles estão, então foi bom pra todo mundo. Exato. Então, é o que você me fala. Que todo mundo fique bem, isso que é importante. Exato, eu falo com o Aquiles, eu sinto falta, né? De tocar com o Aquiles, de tocar com o Léo. O Léo, um dos caras que eu mais gostei de tocar junto, né? O show que eu fiz tava o Léo. Tava o Léo? Porque ele tinha voltado e saiu de novo depois, né? Léo, meu banho é capilar. Não, Léo, abração, porque realmente o Léo é muito legal, né? O Juninho eu tenho que aturar ele até agora. Ah, não, vocês dois, é? Eu fico aturando sempre. É cu e cueca, praticamente. Sabe o que aconteceu um pouco num cenário de cover com o Dream Theater cover? E essa volta do Daniel e do Igor agora que teve, trouxe, sabe aquela coisa? Porra, a família tá aí, tá em casa. Não que foi ruim com os outros, pelo amor de Deus, nada disso. Mas eu entendo um pouco disso que você tá falando. Porque a química não é só o play, é o play mais as brincadeiras. Exato. A coisa familiar que a banda se cria. É isso mesmo. Então você tem dois climas favoráveis. Se a banda é só família e toca mal pra caramba, dá merda. Se a banda toca pra caramba e não é família, dá merda. Pra banda ficar legal, tem que ter o clima família e tem que funcionar no play. Então o Noturno tinha isso daí, pelo que você tá falando. E sabe que o Xamã, né? Assim, a minha felicidade quando o Xamã voltou, né? Lógico que voltou com o André, né? Depois teve o falecimento dele, mas agora com a Lira. Mas quando voltou o Xamã, a minha felicidade de ver, porque eu já tava entendendo, porque eu já tava fora da Noturno também, né? Quando o Xamã começou a voltar, eu já tava um pezinho fora, eu já tava com saudade daquela formação. E quando eu vi eles felizes de novo, né? Ali, eu entendia muito bem isso. Como fã. Como fã, eu entendia muito bem, cara. É isso mesmo. Então eu vendo, eu falei, cara, que eles estavam sentindo falta, que eles agora se encontraram de novo, é o que eu sinto falta da minha própria banda, né? Quem sabe um dia não rola uma reunião? Não, com certeza, né? Quem sabe um dia. Aí, fica a ideia aí. Assim como eles fizeram, né? Com certeza, né? Com todo respeito, por exemplo, o Henrique. O Henrique foi um cara que indica... Eu indiquei o Henrique pro Thiago, eu fiz o meio campo. Eu tinha acabado de tocar, eu tinha contato com o Henrique em algumas coisas do Project, do teste lá, principalmente. E o Henrique tá fazendo um trabalho incrível. Não, com certeza. Pra substituir o aquele, ele tem que ser um outro monstro. Né? Então, pô... Eu sou super baterista, por isso que realmente, né? Eu fico muito feliz de ver a banda como tá, né? O próprio Henrique, né? Nada Contra Ninguém. É realmente aquilo que você falou, acho que é aquela vibe, né? Às vezes que você tem uma banda, né? Como você sentiu agora, o pessoal da sua banda também, que retorna, você fica com aquela saudade, né? Mas nada tira toda a admiração que eu tenho pela Noturno, pelo Xamã, e pelo Xamã agora com a Lírio também, que é um grande amigaço meu, né? Então... E canta pra caramba, né? Nossa, cara... Assustador, né? É, assustador. Eu toquei no musical do Queen com ele, né? Quando eu ouvi ele cantando no meu fone, cara, ali pra mim, eu saí de lá... Parece que ele tá gravando, é impressionante, cara. É, realmente é absurdo. A Lírio é incrível. É muito bom mesmo. E o Eni? Isso é um projeto que já vinha paralelo na época da Noturno, né? Você e o Juninho, grande Juninho, monstro... Grande Valdir! Valdir 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 Ó, eu não vou entrar nessa piada, você já sofre o suficiente com esses caras, tá? E o que que tá acontecendo hoje com o Eni? E quais os projetos? O que que vai acontecer? Eu e o Juninho, a gente começou de uma maneira muito louca, né? O Eni sempre foi muito natural, né? Então a gente nunca planejou exatamente alguma coisa. A gente tava no meio de uma turnê na Europa com a Noturno, que eram 70 dias de turnê, né? E a gente já tava no dia 30 e poucos, mais ou menos. E eu e o Juninho, a gente começou a fazer muita música que não tinha muito a ver com a Noturno, né? E a gente resolveu fazer o Eni, né? A gente falou, ah, assim que a gente compôs, vamos assim, vamos fazer. Então foi muito natural, a gente começou a fazer versão, outras versões, chamou os amigos pra tocar também, foi tudo muito legal. E o Juninho tem a Fog, né? Eu trabalho com as escolas, então a gente sempre teve agenda super também, assim, um entende muito bem a agenda do outro, né? Então a gente sempre, quando dá, a gente faz alguma turnezinha, alguma coisa e vai continuar, né? Mesmo eu no Armoredown agora, não tem problema nenhum, né? O Eni também, ele continua. É uma rola de escape também, pra você cantar, com umas paradas harmonas, assim. E o lance de versões que vocês fazem é sensacional, eu já assisti várias apresentações. Ah, é legal, obrigado. Pra quem não conhece o Eni, A-N-I-E. Isso. É o projeto do Fernando Cesar e do Juninho Carelli, que eles fazem muitas releituras, mas não é cover, é releitura. É releitura, a gente tenta não estragar as músicas, não fica brava com a gente não. Mas é legal pra caramba, cara. A gente gosta, sim. E o legal é que, uma das coisas que tinha na Nocturnal, que vocês têm, é que todos cantam. Você canta, o Juninho canta, e o Léo também cantava. Então, pô... E que tá sendo legal, sabe que a gente sempre faz músicas com alguma coisa que tem a ver com a nossa carreira. Então é muito legal que a gente fez uma do Adrenaline Mob, mandou pro pessoal de lá, daí a gente conversa com eles, aí fez uma com o Michael Kiske, mandou também. Enfim, a gente sempre faz alguma coisa relacionada, alguma coisa que tem a ver. Mas será que vai rolar um Kiske aí no Eni? A gente faz a versão e manda pra ver se o cara gostou, na verdade. Aí a gente faz a participação, assim, né? Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Tá tremendo aqui. Mas é muito legal que a gente vê o feedback. Quando eu fiz Sepultura Acústico, que eu mandei pro Andrés, fiquei com medo de tomar uma na cara, mas ele gostou também, foi muito legal. O Andrés é um cara muito boa vibe. Nossa, ele é demais, cara. Eu aprendi muito com ele, né? Não só com ele, mas o pessoal todo de Sepultura, né? O próprio Eloy, que tá lá na escola com a gente também. E, assim, eles são muito inteligentes, muito legais, né? Não atuou que Sepultura é Sepultura, né? A visão de mercado deles é... A gente não vê, mas tá em outro patamar. É, realmente legal. Eles sentem o mercado de forma diferente. E é o que é, né? É, é isso mesmo. E aqui a gente tem uma pergunta do internauta. A gente tá voltando aqui com a pergunta do internauta. O Rogério Ramos tá perguntando o seguinte. A sensação de substituir Mariucci no Xamã e as entradas no Noturno e no Merged Down, né? Mais esse lance de substituir o Luiz, assim. Como é que foi pra você esse peso? Primeiro, sabe que o Luiz sempre comenta de você pra caramba, né? Em todas as entrevistas que eu vejo do Luiz, ele fala de você, né? Fala dos baixistas. Luiz é uma pessoa realmente incrível, cara. Luiz é... Não tem o que falar do Luiz. Luiz realmente... Eu tive o prazer de fazer uma live com ele esses últimos tempos, né? Que pessoa incrível. Ele incrível. Eu tremia na live, Panta, assim. Porque, vou te falar, a primeira videoaula da minha vida, né? Foi do Luiz, né? E em VHS ainda, hein? Aí a gente denuncia como tá velho. Em VHS, a vida do Luiz era novão lá, né? E, assim, quando chegou essa oportunidade, eu era muito fã do Xamã. Era fã de no mesmo show em quatro cidades seguidas, né? Assim... Eu vi muito Xamã, cara, né? Eu vi muito Xamã. Tornando ritual. Uns cinco, seis shows aqui. Nossa, o torno do ritual passava em todo lugar. E quando foi entrar, ficou aquela questão, assim... Eu sabia que era uma coisa que o restante da formação não estava feliz com aquilo. E a gente tava. Então, na minha cabeça, ficava muito aquilo. Sabe, o que o Luiz, que é um dragista que eu admiro muito, tá pensando disso acontecer, né? Porque, pra mim... Uma coisa que eu sempre falei também. Pra mim, aquele Xamã nosso não era o mesmo Xamã do Xamã, né? Vocês tinham essa ciência? Todo mundo tinha a ciência total. E a gente tinha a ciência que, assim... Desde o começo, o professor falava pra gente, gente... O Xamã pode ser que volte, né? O Xamã pode ser... E todo mundo, assim... A gente torcia pro Xamã voltar, né? Porque aquela banda pra gente foi... Foi um outro Xamã, né? Foi um outro Xamã. E pra mim, eu não posso reclamar de nada, porque aquilo me abriu a porta. Não é que abriu, aquilo lá pegou a cortina e tirou pra minha vida musical, né? Então, realmente, foi ótimo pra mim, né? Aquilo virou mais um pré-noturno do que um Xamã do Xamã. Foi, era isso mesmo, né? Ele acabou virando mais um pré-noturno. Exatamente. E aí, a responsabilidade era muito grande, mas eu sempre ficava pensando, quando acabar, como que vai ser com o Luiz? Porque eu queria muito ter uma relação, né? Assim, com ele e tudo. E eu fiquei muito feliz nessa quarentena. Foi a primeira vez que a gente fez uma live junto, né? Eu queria ter visto. Tá no canal dele? Não, foi interno pra escola. Ah, foi nas lives que a gente fazia lá. Foi, foi nas lives lá. Conversando, conversando sobre tudo. E assim, Luiz, fica a minha admiração gigantesca por você, né? Assim, por tudo que você fez no metal, por tudo que você faz. Sim. É um, assim como você, né? Pantão, um dos canais que são referências hoje na internet, que movimentam muita coisa, né? O canal dele, ele fala muito com a galera, toca baixo, é muito legal. Então, assim, é um peso que eu nunca, nunca vou falar que eu substituí ele, porque acho que eu nunca substituí, né? Nunca vou substituir também. E a única coisa que eu toquei temporariamente no lugar que ele abriu. Então, eu só tenho a agradecer o lugar que ele abriu, né? Falar que eu aproveitei o máximo e espero que eu possa abrir portas lá na frente também. Ninguém vai substituir um cara que transforma água em vinho. É impossível. É verdade. Não tem como. É verdade. Luiz, é insubstituível. Eu tive essa sensação aqui no Fala Baixista, lá no número 18, quando a gente gravou. Cara, que recepção, a forma que ele aderiu pra vir gravar, curtiu pra caramba. A Fernanda também, que dá um puta suporte, foi muito bacana. E sabe que eu acho que... Eu tive essa tremedeira aqui no Fala Baixista. É muito louco, né? A galera sabe disso, que eu fiquei meio nervoso. E sabe que a gente, a gente não é novo, mas não é velho também, né? Mas sabe que acho que a nossa geração aqui, a gente tá num momento que a gente tem duas responsabilidades que eu acho, né? Uma é abrir portas pros novos Pantas, novos Quesadas, novos Ladislau, todo mundo dessa geração, que o Luiz abriu, né? No começo, e fazer trabalho que respeitem essa geração que ainda tá na ativa também. Exatamente, exatamente. A gente vê a geração, o Luiz, depois o Felipe, né? O Felipe, você é mais velho que a gente, então você tá na segunda geração, tá? Nem vem, vem, bom. Aí depois vem você, Ladislau, Dáfras, eu, Jova, Fernanda Jovanete, né? Isso mesmo. E tá chegando agora o Germano Morasa também, que toca pra caramba. E tem mais uma galera chegando aí também. Então, esses caras, aqui no Brasil, do baixo no metal no Brasil, esses caras cortaram o mato, tá ligado? Cortaram o mato mesmo, é isso mesmo. Entendeu? Tocar no nível técnico dele, com a velocidade de dois dedos, acompanhando o bumbo, o jeito que ele fazia é cortar mato. E não só isso, toda vez que você vai... Pô, quando eu ia fazer uma turnê fora, por exemplo, que eu falava, cara, agora a gente tá fazendo turnê com celular, com rede social, com não sei o que... Imagina a época chamando a Angra turnê fora, cara, que não tinha nada disso. Você ia pra lá, você não sabia quem que era no seu show, você não sabia como o público, você não sabia nada, meu. E o som, como ia estar, os recursos tecnológicos pra palco, essas coisas, né? Exato. Eu acho que isso, a melhor dica que eu poderia dar pra qualquer pessoa que toca baixo, né? Que tá vendo aqui, é... A gente tava agora, antes de começar a gravar, tendo uma conversa lá sobre Pro Tools, sobre software, sobre não sei o que. Isso, você saber, você se tornar um músico versátil dessa maneira que você consegue gravar uma música, fazer um vídeo simples seu, saber o arranjo, não que você precisa ser exatamente muito instrumentista em todos os instrumentos, mas saber o que é um arranjo de guitarra, o que é um arranjo de bateria... Como colocar um com o outro junto com o outro, né? Exatamente. Isso faz você virar um músico que compõe, que faz versão, que arranja, que consegue improvisar, que consegue tocar vários estilos, isso te transforma num músico muito completo, né? Bata-lamba. Então, sempre quando alguém pergunta, você diz, ah, mas como você estudou? Eu falo, antes de pensar como eu estudei, pensa o quê, né? Assim, hoje. Você vai estudar baixo? Ótimo. Mas lembra que o instrumento baixo, ele tá num universo cheio de coisas, né? Então, hoje quando você consegue pegar o baixo e falar assim, ah, eu vou usar um simulador, ou vou usar um amplificador, ou vou gravar com o metrônomo, ou vou fazer um loop pra gravar em cima. Você vê que tudo isso, você vai melhorando no seu instrumento. A partir do momento que você aprende a fazer um loop, né, na bateria, você gruva em cima com ele... Te incentiva a criar mais. Exatamente, te incentiva a criar. Então, eu acho que a parte melhor de ser um instrumentista não é nem tocar outros instrumentos, né? É saber essa parte de gravação, de produção, toda essa parte que faz você enxergar o instrumento como alguma coisa que não é só ele, né? Eu brinco com as pessoas que eu falo, ó, ouça a música como se fosse um sanduíche. Separa o pão da carne, a carne do queijo e o queijo da salada. Ou seja, se você não for capaz, você acabou a música, você não conseguiu identificar qual que é a levada do bumbo e da caixa, ouve de novo. Quando você identificar o bumbo e a caixa, ouve o baixo. Aí quando você ouve o baixo, ouve o outro e ouve o outro. Muita gente ouve só falando, ah, a letra, né? Uma pessoa leiga que não toca, nem tem pretensão de tocar, ótimo, ele ouve como uma pessoa assim que ouve a letra, não tem problema nenhum. A primeira coisa que a galera que não toca o instrumento saca é o vocalista, cantor, a letra e tal. Mas você que é músico, você tem que perceber tudo. Um monte de camada de arranjo ali, né? Pra saber compor a gente. A coisa que eu mais desprezo é a letra. Eu só vou prestar atenção na letra depois de umas 10 vezes que eu ouço a música. A gente tem outra vibe, né, cara? A melodia. É engraçado que às vezes eu mostro uma música pra ouvir pra... Desprezo no bom sentido, tá, gente? Pelo amor de Deus. A minha esposa ainda é musicista, então ela ainda ouve diferente. Mas quando uma pessoa leiga, eu falo, ah, você ouve essa música, fala, que mensagem bonita. Eu falo, mensagem? Cara, você ouve o timbre do bumbo? Daí você fala, cara, eu ouvi a música de trás pra frente, na verdade. Pra mim a mensagem tá numa música do Satriani, solando, assim. É muito louco. A gente consegue enxergar a mensagem nas melodias. É, é muito legal mesmo. Mas isso que você falou faz total sentido, cara, de... Eu acho que a partir do momento que você se grava, né, você tem esse auto-feedback. Você vê a tua execução, você vê se tá legal, né? É isso mesmo. Muito importante. Até porque você também dá aulas de produção musical. E você consegue passar isso pra molecada, né? Isso é muito legal. A gente tenta passar isso. Quanto mais versátil for hoje, melhor, né? Então, assim, não despreze o seu instrumento também. Não é que você não precisa ser bom em nada. Precisa, tá? Lógico. Você vai ser um baixista, né? Você vai pegar uns panta aí na sua frente, né? Que você vai tremer, né? Na hora que você for. Eu, cada vez que eu vi o panta ali na frente no show, ou com o Filipão e até mesmo, eu falava, ixi, Mariana, deixa eu começar a gravar aqui, ó. Pra ver se... Brincadeira. Não procede. Mas não que você não precisa ser bom no seu instrumento, mas saber outras coisas é sempre legal. Sim, sim, sim. Muito importante. E setup, Fê? Como é que tá as marcas hoje que tão acompanhando você? Eu hoje, eu toco, né? Com setup muito digital, né? Então, eu acabo vindo dessa linha digital e toco com setup super digital. Que eu uso um iRig IO Stomp, que é uma pedaleira da IK Multimídia, com iPad e o Amplitube. Legal, legal demais. Então, basicamente, é isso que eu uso. Então, o som vai direto pro PA, né? Vai direto já pro retorno e tudo mais. Então, eu acabo não usando um set exatamente de pedais, né? Certo. O único pedal que eu uso agora é o Drop Tune, né? Que a gente tava falando até que é um pedalzinho pra... Salvador de vidas. Salvador de vidas. Quer dizer, pra baixar o tom quando precisa, né? Pra levar outro baixo. Pra levar outro baixo, né? Mas, de resto, eu acabo usando sempre Amplitube. Daí, lá dentro, eu uso o preset do Ampeg, né? Alguma coisa assim. Baixo, você tá numa transição? Como é que tá? Não, baixo, eu tô com a Eagle há 10 anos, né? Já, né? Nossa, eu tenho o mesmo tempo de Eagle do que casamento. Olha que coisa, né? É, o casamento também, né? A gente tá com a marca. Não, eu tô super feliz lá que a gente tá agora fazendo os baixos novos personalizados, né? Então, eu tô... No momento, eu tô sem baixo até porque a gente tá fazendo uma nova linha, né? Até de baixo da Eagle. Tá, pessoal da Eagle, esse aqui eu deixei com ele só pra gente gravar entrevista, tá? Você tá quebrando um galho aqui. Esse é meu. Mas eu continuo usando o EGB 5000 da Eagle lá, né? Mas a gente tá repaginando ele um pouquinho, né? Pra algumas coisas, então... Vai mexer em captação? Vai, vai mexer um pouquinho em cada coisa, assim. A gente vai mexer... Tô buscando um som um pouquinho mais... Eu uso bastante estalado, né? Então, um som um pouquinho mais estalado também, definidão. Então, acho que vai ficar bem legal. A gente tá pegando isso. Continuo com a Santo Ângelo, né? Também. EK Multimídia? EK Multimídia, né? Que é do Amplitube também. Tô com de fones... Tô com Edifier aqui. Tô com Extreme Ears também. De fone, né? In-Ear, de shows, né? Headset Edifier. É... In-Ear, acaba sendo Extreme Ears. Legal. Fazer isso. Ah, parceiros aí, né? Que tão sempre... Várias marcas, se você esquecer alguma também, porque pelas escolas, né? A gente acaba tendo parceria que basicamente... Sim, sim. Todas as marcas são muito importantes pra gente, de qualquer jeito, né? Essas que eu citei, todas as outras são muito importantes, sim. 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 E o lance é assim, você acha o teu som... Você tá satisfeito com o teu timbre? É um caminho bom pra caramba. Você gosta do teu timbre, você fala que é isso. Isso, cara. O que o Panta falou agora, né? Acho que é muito legal, porque quando a gente começa a falar de equipamento, muita gente fala, ah, o Panta deve usar coisas que eu nunca vou achar. O Quesado deve usar coisas que eu nunca vou achar. Gente, é o que você gosta, tá? É. Não tem... É. Muito bom. E é legal pra caramba, né? Se baixa, é legal pra caramba. Demais, né? Tem segredo. E eu acho que assim, quando você encontra, igual eu encontrei com a Eagle, o Panta também já encontra com vários instrumentos, o Panta tem um monte de instrumentos, né? Então, mas eu acho muito legal, cada instrumento seu, você sabe falar da sonoridade, é muito louco isso. É, então, apesar de ter vários, eu gosto muito do Music Man, né? Então eu tenho esse Sting Ray, tenho os Bongos, então eu acabei indo pra Vibe, eu já tive, por exemplo, sete Bunnies. Caramba. Mas não foi meu som, eu senti falta de alguma coisa, né? E o Music Man me trouxe. Então, não existe esse é melhor, esse é melhor, esse é melhor. Aquela galera que fica criando situações de esse é melhor, depois vem esse, depois vem esse. Não existe, tipo... É, o seu som. Cara, o teu som é o teu instrumento, isso é muito importante. É isso mesmo. Legal você ter falado disso. Tem que se acostumar, né? Cara, pra encerrar aqui, porra, animal a entrevista, velho. Pô, imagina. Que aula você tá dando pra gente aqui. Pô, obrigado demais aí. Demais, velho. A última pergunta, eu queria falar de um lado diferente, o lado empreendedor seu, que você já tá há anos também, e agora você tá numa escola que é referência mundial, que é referência de conceito, que é School of Rock. Como é que tá sendo essa administração e como que você enxerga o mercado? Legal. Eu, sabe, Panta, que assim, eu sempre fui músico, mas sempre amei o lado acadêmico, né? Então, assim, eu amo o lado acadêmico. Eu comecei a minha parte acadêmica, fazia muito workshop, acabei entrando numa universidade, comecei a dar aula numa universidade. Depois, eu fiz a abertura do curso de produção musical junto lá em Tatuí, em Salto, no interior de São Paulo, a gente foi fazendo abertura de cursos de música, tecnologia, né? Universidades. Gostava muito. Aí, eu acabei indo pra MT, né? Daí, dentro da MT, eu desenvolvi minha carreira, né, inteiro lá. Então, comecei... Quantos anos da MT? São 11 anos já na MT, né? Tudo isso? São 11 anos. Mesmo, eu entrei um ano depois do que eu tinha entrado na... Dois anos depois do Xamã. 2009, 2008. 2009, foi exatamente isso. Puta, eu me formei em 2006. 2009, entrei, a gente abriu o curso de produção musical lá em 2009, e depois a gente acabou abrindo o curso de áudio tecnológico, tudo. Foi muito legal. Daí, eu acabei virando diretor lá na MT, a gente abriu a MT online, e a MT acabou fazendo uma fusão junto com a School of Rock, né? Que é a maior... Quase de um ano atrás, né? Isso. Que hoje é a maior rede de escola de música do mundo, né? E eu fiquei muito feliz, porque tem tudo a ver comigo, né? É uma escola que... Não é que ela é de rock, exatamente, ela é de todos os estilos, mas ela tem esse DNA rock, né? Que é o mesmo que o meu, né? Pra caramba. Então, eu gostei muito e a gente foi cada vez se aproximando mais, se aproximando mais e um pouquinho antes de começar, agora lá em abril, né? Mais ou menos. Eu virei diretor do grupo na School of Rock Brasil. Que legal. Então... Essa é uma novidade aí. É, uma novidade. Novidade bacana. Há pouco tempo, né? Então, a gente tá volando vários projetos agora, várias coisas legais, né? Eu tô dentro lá, dentro do meio publicitário. Não sei se você sabe, mas minha formação inteira é publicidade, né? Sim. Então, tanto graduação como pós-graduação, tudo é publicidade. Trabalhei uma época com publicidade. E eu gosto muito de colocar isso em prática dentro da música. Então, estamos volando um monte de projeto com marcas, com as escolas, coisas assim. Então, eu tô um pouquinho afastado da sala de aula, exatamente nesse momento, mas muito contente de poder estar nos backstages aí, trabalhando com isso. É uma parada que eu sempre... A gente se conhece faz 15 anos, praticamente, né? Faz tempo. Desde a época do Templar, do começo do Templar lá. Foi. Opa. E... E eu sempre vi que você sempre... Você gosta de estar envolvido nessa parte de empreendedorismo. Isso é muito importante. Gosto, é. E o músculo precisa ter esse lado. Sabe? Não é só artístico. Sabe o que eu acho que é maior... Eu sei que eu tô falando demais aqui, Panza, né? Não, não, mas é legal você estar falando isso. Mas sabe que a melhor dica que eu tive na minha vida, quando eu fui fazer o meu primeiro curso de Music Business, né? Que foi quando eu decidi, eu falei, ó, eu quero trabalhar com música, né? E na época, eu tava fazendo uma gravação, e eu tive a oportunidade de fazer um curso lá fora, né? De Music Business. Primeiro... Primeiro... Primeira aula, o professor virou e falou assim, qual que são as suas atividades? Eu falei, ah, eu toco numa banda. Ele olhou pra mim e falou assim, não, não, não. Eu quero saber as suas atividades, né? Daí, ele falou, no plural. Aí, eu fiquei pensando, foi por quê? Ele falou, cara, porque é o seguinte, o músico, ele tem uma atividade central, que é, né, o que você acabou de me falar. Ele falou, mas pensa nas suas atividades periféricas, que é como a sua roda vai girar. Ele falou, imagina uma roda de um carro. Você já tem a calota e o que faz ela rodar. Só que você não tem a borracha ainda. Então, a borracha, você precisa ter pelo menos quatro atividades pra sua borracha girar. Porque se só tiver a calota, vai entortar a calota na hora. Sim. E você vai perder o pneu. Então, qual é a sua borracha? Que faz a cola de tudo, né? Aí, eu comecei a pensar, eu falei, como assim? Ele falou, por exemplo, pelo menos quatro atividades. E nisso, quando eu comecei a pensar, eu falei, bom, eu vou pro lado publicitário da música, eu vou pro lado acadêmico da música, o lado de gravação. Eu consegui meio que montar um cenário que a banda ajudava o resto e o resto ajudava a banda. Então, eu gostei muito disso. Eles se ligam, né? Eles se ligam. Tudo faz parte do mesmo universo, mas cada um somando com o outro pra... É o que você tá fazendo aqui agora, né? Você é um gerador de conteúdo hoje, né? Incrível. Então, onde você passa, todo mundo sabe do Fala Baixista, todo mundo sabe de tudo isso. Imagina se você não pensasse no que você vai gerar de conteúdo e você ficasse só na sua casa tocando. Ah, não adianta nada. Você pode... Não adianta você ficar vivendo de slap, de tapping. Você pode tocar pra caramba, mas ninguém sabe quem é você. É isso mesmo. Então, eu acho que esse lado empreendedor é muito importante pra rapaziada, principalmente o pessoal que tá com banda começando aí. Não é só tocar, né? E pensa, se você não estiver cansado, moído, provavelmente você não tá fazendo bastante ainda. Imagina que pra sair um programa desse, imagina quanto que o Panta trabalhou, né? Pra sair alguma coisa, imagina quanto que a gente trabalha. Então, assim, a gente fica moído, mas feliz. Então, se você ainda não está, fique, que vale a pena. Sim, sim, sim. É um cansaço bom. É, exatamente. É um cansaço gostoso. É um cansaço bom. É um cansaço que vale a pena no final. Você? Porra, brigadão, Panta. Obrigado demais, cara. Grande fã, amigo. Obrigado por estar aqui. É uma honra mesmo. A gente é amigo há muito tempo. E a gente, pra galera que perguntou, Fernando Quezada, finalmente, no Fala Baixista. Eu sempre brinquei. Ah, fala com ele. Tudo porque a gente é brother. A gente já se conhece há muito tempo. É. Se você gostou do programa, muito importante, taca o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente voltou agora e, daqui a um tempinho, tem mais um Fala Baixista pra vocês, tá? Se cuidem, mantenham-se saudáveis. E tamo junto, galera. Valeu, hein? Abraço.